Eu vou querer um milkshake de chocolate, por favor. E pra essa linda moça, um de morango? Acho que não. Eu vou querer um filé carregado de cebola, uma costeleta, macarrão com muito alho, batata frita com bastante vinagre e uma porção de cebola frita com muito repolho cru. Obrigado, viu? Se a gente namora, não... Não, obrigada. Já vi você jogar, não me impressionei. Ainda não. O quê? Eu só falei a verdade. Mas então, me conta mais sobre você. Quem é você? Legal, é... Eu sou só um garoto da cidade grande que... Eu acho que... Eu acabei de me apaixonar. Desculpe, o que você estava falando? Eu acho que você... Eu acho que você vai ficar meio... Eu acho que você vai começar a fazer do meu meio que... Eu acho que você vai ficar meio que... Mas...